A Gracinda lava tudo direitinho. Eu gosto. Uma vez a toalha caiu, eu voltei aqui pra ver e ela lavou outra vez. Bravo. Eu respeito muito. Vamos gravar a vista? Gente. Bom dia, amiguinhos. Nosso querido Cabo Verde. Nossas ilhas queridinhas. Rapazinho foi pra Santo Antão. Quem é? O Chiquinho ou o Marto Canão? Não. Não posso reconhecer. Parece Chiquinho. Olha, dia ou dia hoje? Bonitão. Que data é hoje? Hoje é dia? Ou 29 ou 30? Parece 29 de maio. Que eu tô gravando nesse vídeo. E a vista é assim. Tem novos pacientes no nosso hospital. Rapazes navios. Na muntica tem mais sapo do que noscaverde. Não tem. Não tem outro parecido. Olha a marde hoje. Bem planinho. Bem planinho. Esse azul calmo. Eu posso chamar essa cor azul calmo. Azul nublado. Azul antes de chuva. Parece que vai chover. Mas não. Ainda não tem chuva. Os passarinhos. Olha a mancha na água. Turquesa escondida. O espelho de turquesa. São Vicente. É o país. Lá desenho é o outro. Lá aparece aquele negócio pra abrir garrafas. Não sei. Olha essa forma. Sim, sim. Parecido. Sol nasce desse lado. Desce desse ladinho. No alto do carro. E aqui construção de casa. Ah, tadinha essa casa. Aqui não tem vista. Aqui sou vista no quintal. Rapaziada. O que é isso, cachorrinhos? Ah, lá. Aquele rapaz que eu lembro. É amigo do Erikson. O que eles estão construindo lá no Elton. Também construção. Eles vão construir mais um quarto. Sei lá. Construção. Construção. Assim. Lá esse mato ficou. Como grande. Essa casa já abandonada. Não construídas há três anos. É o país. Meu cabo verde. Galo canta. Uau. Lá o senhor falou. Ah, Jonas. Você quer horta? Eu aqui a horta não quero. Aqui está muita gente. Eu gosto de privacidade. navio foi pra Simtonton. Babosa. Tá direito. Passei o sapo. É revista. É o país. Eu adoro. Eu adoro esse país. Uau. Esse país que eu gosto. É o país. Lá casas de alguém, olha, são coloridas. aqui fortinho, durei. Fortinho, durei. Mirador. Eletra. Não há muitas pessoas na praia. É o país. Simpático. Gente, por que eu gosto tanto desse país? Não sei. Não sei. Isso eu não sei. Olha a iluminação de Monte Cara. Uau. 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 São sombras das nuvens. Uau. Uau. Hum. Eu nunca vi assim. Uau. Engraçado. Agora vou tirar a fotinha. E pra terminar, quero dizer, mais um dia lindo, mais um dia feliz, da nossa vidinha feliz. tchau. Vocês. Tchau. 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 Obrigado.